Aô turma, tudo tranquilo? O Onix já finalizado no padrão JR. Olha só o brilho nesse carro, turma. Dá um espelho. Foi passada aqui a blend para dar uma proteção na pintura, para dar esse brilho intenso, para dar a manutenção do vitrificador. Esse carro já foi vitrificado com o V-Paint da Vonix, duração de 3 anos. Carro todo no padrão. Vou mostrar aqui um pouco da interna desse veículo. Fizemos a vitrificação aqui nas portas também, já, entendeu? Foi feita a limpeza com o sistema antibactericida e antigermicida em todos os plásticos da interna. Os bancos foi feita a limpeza detalhada, com a revitalização, que é a hidratação dos couros, dando uma vida útil para o couro dar uma respirada, dar uma neutralizada no desgaste. E o carro ficou todo no padrão, conforme vocês estão vendo aqui, turma. E o carro ficou todo no padrão, conforme vocês estão vendo aqui.